O cenário aqui é muito próprio para a mensagem de hoje. Eu fico sempre imaginando naquele dia em que Jonas chegou na beira da praia e não foi em nenhum navio cruzeiro, não. Ele viajou na barriga de um grande peixe. E eu não quero que esse vídeo se transforme num grande debate teológico. Ah, existia ou não existia ou não existe peixe capaz de engolir um homem, um homem ficar vivo dentro da barriga de um peixe, não é isso que eu quero. Para começo de conversa, existe sim a baleia cachalote ou a sperm whale. Para vocês terem uma ideia, minha gente, ela é grande demais. Ela mede até 20 metros de comprimento, pesa até 45 toneladas. Jonas é capaz de armazenar 2 mil litros de água gelada. Porque a água fria que ela ingere se transforma em gelo. 2 mil litros de gelo. O que faz com que essa baleia vá para as maiores profundezas dos mares. Agora me responda, poderia ou não poderia este peixe ter engolido Jonas? É claro que sim. Mas ainda, naquela época, os peixes, quem sabe, eram ainda maiores do que hoje em dia. Estão vendo? É claro que Deus poderia ter feito Jonas pegar uma carona na barriga do grande peixe. Mas, o alvo aqui é outro. Jonas estava por lá, tranquilo, e Deus fala para ele, Jonas, eu quero que você vá até Nínive pregar o evangelho lá. Eu quero que você vá pregar o arrependimento em Nínive. E Jonas parou. Ele para imediatamente. Nínive? Por quê? Porque Nínive era o lugar mais terrível da terra. Era o lugar mais violento da terra. Não existia um lugar tão violento como Nínive. Uma cidade grandíssima. Necessitavam três dias de caminhada para atravessar a grande cidade de Nínive, que hoje é Mossul, no Iraque. E quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu vejo que lá havia uma grande população. Só de crianças, cerca de 120 mil. 120 mil crianças. Isso segundo o senso de Deus. O próprio Deus diz para Jonas. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja, crianças. Mas era um lugar abominável. A violência em Nínive era terrível. Era a capital do reino assírio. As pessoas em Nínive tinham um senso de violência. Tanto é que eles decapitavam os inimigos e penduravam em postes. Eles levantavam madeiras, tal qual postes que a gente conhece hoje, e penduravam naqueles postes as cabeças das pessoas, as cabeças dos inimigos. Era uma cidade violenta, horrível. Aquilo cheirava mal para Deus. E Deus diz, Jonas, vá pregar em Nínive. Você vai lá pregar o arrependimento. E Jonas diz, eu não. Eu não vou. Sabe por que, Deus? Porque tu não vai destruir eles coisa nenhuma. O teu amor é muito grande, Deus. Eu não vou lá porque eu vou passar vergonha. Agora tu estás dizendo que vai destruir eles, mas se eu for lá pregar o arrependimento, aquela gente vai se arrepender. Tu vais perdoá-los. E tu não vais destruí-los. Então não conte comigo, eu não vou. Na verdade, Deus sabe de uma coisa, eu vou fugir. E ele faz isso. Jonas chega no porto, lá no porto, e diz assim, olha, eu quero um navio aí mais longe. Para onde é que está indo o próximo navio? Mais longe possível. E o pessoal lá do porto diz, é para Tarsis. Tarsis, o nome já quer dizer fim do mundo. Era perfeito para Jonas. Veja só, quando a gente quer fugir, parece que as coisas se encaminham. É, quando a gente decide fugir de uma responsabilidade, parece que as coisas caminham bem direitinho, tudo se ajeita. Se ajeitou tudo para Jonas. Ah é, para Tarsis, aquele navio? Perfeito, é para lá que eu vou. Jonas embarca no navio e vai embora. Só que uma tempestade terrível abate-se no mar, e aquele navio começa a se despedaçar e todo mundo vai morrer. E Jonas sente peso no coração, na alma, na cabeça e diz, me joguem no mar, porque eu sou o problema. Me joguem no mar. Jogaram Jonas no mar. E quando jogam Jonas no mar, Deus já tinha preparado um táxi, um submarino. Deus já tinha preparado o grande peixe. Quem sabe esse que eu acabei de falar? É, engoliu Jonas. Jonas fica vivo na barriga do peixe, três dias e três noites. E lá dentro da barriga do peixe ele tem tempo. Tem tempo para refletir. É exatamente isso que acontece na nossa vida muitas vezes. Quando fugimos de Deus, depois a gente tem tempo. Tem tempo para refletir no meio da prova. No meio da situação difícil, Jonas faz uma oração extraordinária. faz um compromisso com Deus e a baleia chega na praia. O grande peixe chega na praia, vomita Jonas. Ele sai caminhando, começa a pregar em Nínive. Ele diz, olha só, vocês precisam se arrepender. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando, gritando. Daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Aquela gente maldosa creu em Deus. Olha aqui, olha. Proclamaram um jejum. Todos eles do maior ao menor vestiram-se de pano de saco. Olha o que o rei fez. Levantou-se, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco. Homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E agora vem a conclusão. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas foi-lhe a pregar. Mas o desejo dele era que ninguém se arrependesse. Todo mundo morresse. Todo mundo fosse exterminado. Mas Deus não é assim. Deus é amor. Deus perdoou. Olha só. Jonas ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Essas palavras de Jonas aqui retratam o grande, o incrível amor de Deus. Olha o que Jonas diz. Senhor Deus, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Ouça bem. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. este é Deus. Este é Deus. Compassivo, misericordioso e cheio de amor. Demorou até que Jonas entende. É verdade, Deus. É verdade. que seja assim. Que venhas perdoar, que venhas verdadeiramente pacificar e desfrutaram o perdão e a paz de Deus em Nínive. Que coisa mais tremenda, minha gente. O amor de Deus. O amor de Deus que cobre pecados, perdoa pecados. Esse é Deus. Ó, meu Deus, obrigado, Senhor, por lições tão tremendas que nós temos na Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque podemos proclamar o Teu amor com essa incrível liberdade. Muito obrigado, meu Deus, porque através dessa história mostras o Teu incrível amor. Que sejamos consumidos por Teu amor. Amém. Amanhã tem mais H11. e ai amém. 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 Legenda Adriana Zanotto